Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o Palazari e trago até vocês as informações dos 4 Maiores times de São Paulo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a derrota do Santos contra a Chapecoense na Série B. Ah, o Santos é uma no cravo e uma na ferradura, né, torcedor Santista? O Santos ganhou no fim de semana de 3x2, mas foi lá na Arena Condá jogar com a Chapecoense e perdeu de 3x2 de virada, né, o Santos que com futebol aí burocrático praticamente, né, só tinha um jogador se destacando um pouco mais que era o Guilherme, né, aliás, se é um lado positivo dessa partida é que Guilherme fez o gol, né, que desde agosto não fazia um gol, conseguiu dessa vez fazer o gol, mas antes de fazê-lo ainda teve algumas oportunidades ali, uma à frente do goleiro que ele se antecipa e toca para fora, outra chutando de fora por cima do gol e a Chapecoense controlava as ações do jogo em relação à posse de bola, tentava alguma coisa no primeiro tempo, mas não conseguia e no fim das contas o Santos produziu um pouquinho mais que a Chapecoense no primeiro tempo e fez o gol num belo cruzamento do lateral Sousa, né, que jogava no lugar de escobar, suspenso, pois na cabeça do Guilherme e o Guilherme se antecipou e fez o gol. Mas logo em seguida, né, 2, 3 minutos depois, escanteio para a Chapecoense, bola cruzada e Mário Sérgio cabeçou para o chão e o Brasão não conseguiu chegar na bola, até tocou, mas entrou o empate logo em seguida, no fim do primeiro tempo, um castigo ali para o Santos, mas merecido o resultado de empate pelo que as duas equipes produziram. No segundo tempo, a Chapecoense chegou bem aí e conseguiu a virada numa falha do Brasão, né, uma falta do lado esquerdo, uma bola, aquelas bolas cruzadas para a área, né, que o time vai, a zaga vai, mas ninguém chega, mas era uma bola que o Brasão estava toda nela, né, e ele tentou espalmar ele meio que para fora, perdeu o tempo, ela jogou ela na trave e na sobra o Serginho só teve o trabalho de empurrar para o gol, fazendo ali o segundo gol da Chapecoense, virando a partida para a Chapecoense, e não demoraria muito ali para o Carvalheira, né, tomar uma bola do Juliano, o Santos ali vacilou na saída de bola, o Carvalheira tocou a bola, recebeu do Giovani na frente e deu um tapa fazendo 3x1 para a Chapecoense, dificultando ainda mais as coisas para o time do Santos, aí o Carilli fez algumas mudanças e no finzinho ainda o Guilherme conseguiu uma assistência para o Otero, ali os 40 minutos, o Otero bateu rasteiro, o goleiro nem se mexeu, né, não teve nem chance, 3x2 para a Chapecoense, mas depois o Santos nos acréscimos aí também, nos 5 minutos finais não acréscimos, não fez nada de mais e não conseguiu o empate. A Chapecoense com isso aí, né, deu umas subidinhas de posição e o Santos pode perder a liderança, né, para o Novo Horizontino, o Santos continua em primeiro com 56 pontos, mas pode ser ultrapassado por Novo Horizontino ou até igualado em pontos pelo Esporte, que pode ultrapassá-lo aí no saldo de gols, vai ser um pouco mais difícil, mas pode ver a liderança esvair-se aí por conta de um jogo não tão bom do Santos. O Santos, do Caribe, ficou devendo novamente para a sua torcida, a torcida ficaria ressabiada, preocupada, né, com o que o Santos está produzindo, como vai ser, se vai subir, se não vai subir. Agora já são 32 jogos, faltam 6 jogos, está afunilando, né, e o Santos precisa a todo custo de fazer aí mais 8 pontos, segundo o Caribe. Nas minhas contas são mais 6 pontos, né, mas nas contas do Caribe são 8. Acho que ele quer uma gordurinha para garantir ali que o Santos não vai dar bobeira na reta final, né. Aliás, estiveram na Arena Condá aí, com uma boa participação, torcida do Santos lá também, 9.971 torcedores com a renda de 345.540 reais. A classificação, como eu disse, o Santos aí chegou a 56 pontos com a derrota, manteve, né, os 56 pontos, está em primeiro, a Chapecoense décimo terceiro com 37 pontos. E como nós vemos aí, ó, na classificação total que eu ponho agora para vocês aí, ó, o Sport pode chegar no Santos, né, com 56 pontos, o Novo Horizontino pode ultrapassar o Santos, né, o Novo Horizontino tem 54, o Mirassol tem 50, se ganhar do Novo Horizontino não permite que o Novo Horizontino passe o Santos, mas se aproxima do Santos, né. E aí nós temos o Vila Nova em quinto, o Ceará em sexto, a América Mineira em sétimo, até o Operário ali em oitavo, né, brigando para chegar entre os quatro aí e se classificar. Os times da frente aí, o Santos, Novo Horizontino, o Mirassol, vão se complicando no campeonato na reta final, né. As estatísticas do jogo aí mostram que o Santos, né, teve apenas 52% de posse de bola contra 48 da Chapecoense. O Chapecoense chutou 16 vezes a gol, o Santos 15 vezes, o Chapecoense teve oito escanteios, o Santos 5. Foram 16 desarmes da Chapecoense contra o 18 do Santos, o Santos que quase não desarma, até que desarmou bem nessa partida. As faltas cometidas, seis para cada lado, um jogo limpo, né, diga-se, passagem, um cartãozinho amarelo somente para a Chapecoense. Agora o Santos volta a jogar somente no dia 22, né, na Arena, na Vila Belmiro, viva a sorte, né, contra o Ceará. Jogo importante às 19 horas do dia 22, vai cair numa terça-feira, né, esse jogo do Santos. O Santos meio que enfrenta um adversário direto, se assim a gente pensar, né, porque o Ceará vem ali querendo subir na classificação, está em sexto lugar, então se o Ceará ganha agora, chega a 51, para lutar para a classificação, vai enfrentar o Santos, pode complicar a coisa para o Santos. A Chapecoense, que deu uma escapada ali do Z4, né, vai enfrentar o Goiás em casa novamente, né, no dia 21, às 20 horas, né. E aí o torcedor do Santos, comenta aí, né, o que está acontecendo com o Santos, você acredita na classificação do Santos, ainda com tudo isso que anda acontecendo com o Santos, que não está rendendo nada fora de casa, perdeu para o Goiás fora de casa, agora perdeu para a Chapecoense. Comenta aí, se acha que o Carine deve continuar, deve ser mandado embora, é hora de trocar o técnico, comenta aí. Se você gostou aí dos nossos comentários, da nossa análise, né, por favor, né, deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações, claro, né, gostou demais, compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!